Um acidente de trânsito com vítima aconteceu ontem às quatro e meia da tarde na avenida M17 com a rua M3 no bairro da Vila Martins. Segundo a informação de uma condutora de um veículo Hyundai, ela estava conduzindo o veículo pela rua M13. E tem um sinal de parada. Quando surgiu um Honda Civic que colidiu na traseira deste veículo, um Hyundai ano 2016 cor prata. Acontece que o condutor do Honda Civic importado, cor cinza, placas de rio claro, ano 2013, acabou fugindo do local. Ele virou na contramão da avenida M17 e acabou fugindo. A condutora do Hyundai tem 41 anos de idade e a ocorrência foi apresentada no plantão policial permanente da Polícia Civil na rua 12 com a avenida Saudade. Um furto de veículo aconteceu no bairro da Vila Paulista ontem às cinco horas da tarde. A vítima foi uma mulher de 39 anos de idade. Ela teve furtado o seu veículo, um Fox 1.0 ano 2016, cor prata, placas de rio claro e o veículo acabou sendo furtado. O condenado capturado na rua 12 na região do bairro do estádio ontem às seis horas da tarde, segundo informação do setor policial, o capturado de 35 anos de idade, o indiciado na ocorrência, ele tinha uma condenação de cinco anos e quatro meses, pelo artigo 157, que é roubo na lei do Código Penal. Só que ele mesmo acabou comparecendo no plantão, se apresentando e ele está no regime inicial semiaberto. Mais um furto de veículo aconteceu na avenida 11, no acesso para o bairro da Vila Paulista, ontem às sete e meia da noite. E a vítima foi uma jovem de 27 anos. Ela teve o seu veículo, uma moto Honda Fã, ano 2016, cor preta, que foi furtada no local dos fatos. Flagrante, tráfico de drogas, tráfico de entorpecente, na avenida M21 com a rua M10, no bairro do Cervezão. Ontem, oito horas da noite, foi indiciado a um rapaz de 20 anos de idade. Com ele, a Polícia Militar apreendeu 19 invólucros de cocaína e cinco pedras de crack. A equipe canil da Polícia Militar também esteve dando apoio nessa ocorrência. Mais tráfico de entorpecente, ato infracional na rua M2, no bairro da Vila Martins. Muito movimentada aquela região da Vila Martins, ontem à noite, com a polícia registrando ocorrências. Mais um fato, ontem, às sete e quarenta da noite, o menor de 13 anos de idade acabou sendo detido pela Polícia Militar. Com este adolescente, os policiais militares apreenderam dez invólucros de cocaína. E o menor de 13 anos, apenas 13 anos, acabou confessando para a Polícia Militar que vem de entorpecente naquele bairro da Vila Martins. Outra informação de condenado capturado na Avenida M23, também de novo na Vila Martins. A coisa foi pesada, hein? Ontem à noite, na Vila Martins. Com o tempo de chuva, oito e quinze da noite. E ontem, um senhor de sessenta e três anos de idade acabou sendo capturado pela Polícia Militar. Ele era procurado, tem um ano de condenação no regime semiaberto. Foi apresentado no plantal policial. Mais um caso de tráfico de entorpecente. Deu flagrante na Avenida 19, no bairro Consolação, atrás do cemitério municipal São João Batista. Ontem, às dez e quinze da noite. O investigado é um rapaz de vinte e quatro anos de idade. Com ele, a Polícia Militar apreendeu uma certa quantidade de cocaína. Ocorre que ele tentou a fuga de bicicleta, mas acabou sendo detido pela Polícia Militar. E a última informação, por enquanto, um caso de suspeita de contravenção penal e uma suspeita de um provável roubo que poderia acontecer em uma agência lotérica nos próximos dias aqui em Rio Claro. Tudo teve início ontem, às dez e meia da noite, no bairro Bom Sucesso, acesso ao Jardim Centenário, que dá acesso à pista da SP310, Rodovia Washington West. Polícia Rodoviária fazia patrulhamento rotineiro no local ontem, dez e meia da noite, quando avestou um veículo, um Gol Prata, placas de peona, com ocupantes em atitude suspeita. Foi dada a ordem de parada, mas o condutor do veículo não parou. Acabaram fugindo, tentaram a fuga pela SP310, Rodovia Washington West, e o veículo acabou colidindo contra o muro de uma casa noturna. Os dois averiguados foram detidos para averiguação pela Polícia Rodoviária, um rapaz de 20 anos de idade e o outro de 19 anos de idade. Três celulares foram apreendidos com os dois averiguados e, para surpresa do setor policial, a Polícia Rodoviária acabou constatando em mensagens de WhatsApp nos telefones celulares que havia um plano para a ação de um roubo, é uma agência lotérica aqui em Rio Claro. E também em um dos celulares havia fotos de dois veículos produtos de furto, uma caminhonete branca e uma motocicleta Kawasaki de cor verde.